Obrigado por vocês vindo até aqui para colombinar esse dia muito especial para a gente como família, com amigos que estão aqui presentes. Hoje foi o batizado da Mãe Pê, Vale do Salgado. Também é um dia muito importante para a nossa pequena, para seguir nessa trajetória que é a vida. E que todos vocês aqui mais jovens, mais seniors, não é mais velho, é mais seniors, sabe... Velho é o meu salário. Velho é o meu salário, né? Exatamente isso, eu uso essa, velho é o meu salário. Mas, obrigado por confraternizar esse momento com a gente. E para ela, como pai, eu estou descobrindo a vida, né? Acho que para quem é papai aqui, você não entende o que eu falo, o que os meus pais falavam. Você só vai entender o amor que eu sinto por você, quando você for pai. E venha. E do seu caô. E hoje eu entendo. Aos amigos também, que estão nessa jornada recente aqui, com o segundo, com o terceiro, até nosso barman tem cinco filhos ali, não é? Cinco! É cinco filhos? Os nossos amigos pai de pet. São cinco filhos. Eu falei para ele, meu irmão, você está ferrado, né? Os que não têm, os que não têm. Aos que estão chegando também nessa trajetória, né? É! É... Muito obrigado, acho que eu não vou me provocar mais, acho que já foi falado suficiente. Muito obrigado pela presença de vocês, e eu vou colocar o parabéns aqui da minha... Hoje é tecnologia, né? A gente usa... Não, eu quero parabéns à Xuxa, né? Não, eu quero parabéns à Xuxa, né? Não, eu quero parabéns à Xuxa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL